Lá vem aquela menina, parece uma baranga O problema é que a fedida veio pra pra tudo se mancar E morreu Olha só, meu copinho Acorda logo pra me ver Tu é cego Se ficar mais tempo não aguento, vou morrer Vem bonita pra você Não aguento Vem bonita pra você Tá fedendo Acorda logo pra me ver Não se toca Acho melhor eu correr Não se toca Não se toca Isso não existe Isso não existe Toda vez fecha o pé Ele diz Mais não levanta Sou muito gato É charosa Que o fedor não pode acer Já fez muito tempo, vem fedendo igual gumbá Quer dar banho? Pode crer Tenho que tomar um banho Andar logo Vou correr Deixa eu andar seu fedor Tem que dançar pra você Só tinha que ter me avisado antes Que eu tava fedendo igual gumbá Eu desejo nunca mais ficar fedida E aí Apaga Passatinha Que ameaça Inscreva-se e ative o sininho de notificação Para saber São só Tudo bom É